Quando o justo se desvia da justiça, pratica o mal do que houve, é por causa do mal praticado que ele houve. Quando o coínio se arrepende da maldade que praticou e observa o direito e a justiça, conserva a própria vida. Arrependido-se de todos os seus pecados, com certeza viverá, não morrerá. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Amém. 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 Se existe comunhão no Espírito, se existe feitura e compaixão, tornai então completa a minha alegria. Aspirai a mesma coisa, unidos no mesmo amor. Vivei em harmonia, procurando a unidade. Nada façais por competição ou valória, mas com humildade, cada um julgue que o outro é mais importante. E não cuide somente do que é seu, mas também do que é do outro. Pente entre vós o mesmo sentimento que existe em Cristo Jesus. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez-nos ser igual a Deus ou uma usurpação, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com o aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, se dobre, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra. E toda língua proclame, Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O nome é o Senhor, que me faz sentir o seu corpo, que me honra o salvo, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O abalá, o que nos triei em comum, cita-me, posso chamar de amor, tu és o abalá, sinua salva. Aleluia, 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 Aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a Vosso Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e ancianos do povo, que nos parece um homem que tinha dois filhos dirigindo-se ao primeiro e ele disse, Filho, vai trabalhar hoje na vinha? O filho respondeu, não quero, mas depois mudou de opinião e foi. O Pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu, sim, Senhor, eu vou, mas não vou. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Os sumos sacerdotes e os ancianos do povo responderam. O primeiro, então Jesus lhes diz, Em verdade, vos digo, que os cobradores de impostos e as prostitutas nos precedem no meio de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditaste nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram-me. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependeixes para crer bem. Palavra da Salvação. Feliz Padre Pérez, estimada irmã Maria, a pessoa da qual eu quero saudar todas as irmãs nos anos, aqui presentes, estimadas religiosas, outras que hoje se tornam as irmãs nos presentes. Estimados irmãos e irmãs em Cristo, sem querer absolutamente evitar o papo Francisco, eu pensei de fazer a nossa reflexão a partir de três pontos. O primeiro é observar que Deus nos ama e nos chama. Nós amamos muito e nos queremos que é muito bem e é imeditamente misericórdia. O segundo é que Deus espera de nós perseverança na nossa caminhada. E o terceiro é que Deus espera também que nós sejamos capazes de progredir, que nunca devemos nos acostumar com aquilo que somos, mas que sempre temos algo mais acrescido. Eu gostaria de fazer essa reflexão retomando o domingo passado. Certamente, a grande maioria que aqui está foi a missão do domingo passado e se lembra a parada do que Jesus colocou nos inartênticos. Mostrou um Deus apaixonado pelo ser humano. Um Deus que não se cansa de ir em busca das pessoas e perguntam por que você está aí desocupado. venha trabalhar na minha vida. Não foi assim? Não foi assim que nós escutamos o domingo passado? Não é? Ele saiu de madrugada e encontrou pessoas que estavam à toa e disse que vocês não conseguem fazer nada? Querem trabalhar na minha vida? Venham que eu pagarei a vocês no diário. Depois ele saiu às nove horas, depois ele saiu ao meio-dia, depois ele saiu às cinco horas da tarde e encontrou a gente desocupada e disse por que vocês estão aí sem fazer nada? Por que ninguém nos contratou? Venham! É um Deus que vem ao nosso encontro. É um Deus que não se cansa de buscarmos e dizer venha, venha trabalhar a minha vida. e depois Jesus concluiu a parábola dizendo que quando foi na hora do pagamento Jesus mandou o dono da vida mandou que se chamasse aqueles que eram chegada de cinco horas da tarde e pagassem a eixos uma diária e depois aos demais a todos pagassem uma diária e disse assim concluiu a parábola dizendo que eu sou generoso mesmo aqueles que chegaram no último eu quero dar a eixos o que eu dei a que eles se trabalharem o tempo todo. Não é assim? Deus é infinitamente o zero e o quatro minutos. As leituras de hoje do fim de hoje retomam de uma certa forma esse aspecto vem nos dizer assim que nunca é tarde para acolher o chamado de Deus. A primeira lei que a gente quer para nós compreendermos bem o contexto dessa leitura o profeta Ezequiel escutava e dizia assim se dizia na época do Ortesílio da Babilônia os pais chuparam as uvas e os dedos dos filhos ficaram botados o que significa dizer e assim os filhos estão pagando por aquilo que os pais fizeram fizeram e o profeta Ezequiel veio dizer que não é nem assim não é nem assim não é assim é diferente a comunidade de Deus é diferente e ele disse assim olha eu quero dizer para vocês se alguém trabalhou para Deus a vida toda fez o bem praticou o bem mas depois no final da vida ele não foi perseverante ele não foi perseverante e ele disse eu já fiz demais eu já tenho salvo eu agora posso sair um pouquinho da linha e fazer o que eu não devo se ele morrer todo o bem que ele fez no passado será esquecido e ele vai ser julgado pela atitude da última ordem ah mas isso é muito sério não é? muito sério depois ele disse assim por outro lado se alguém praticou o mal a vida toda praticou o mal a vida toda e no final da vida ele se arrependeu de verdade e ele mudou de fundo Deus vai também esquecer todo o seu passado todo o mal que ele praticou e ele vai ser julgado a partir da atitude da última hora aí é que o Pedro olha então as pessoas se estranharam e disseram assim mas andai dizendo a cogita do Senhor não é correta não não é a minha pergunta que não é correta é a vossa pergunta que não é correta alguém poderia dizer então a gente vai viver como quiser e deixa para se converter na última hora só que a gente nunca sabe quando é a última hora não é assim? a gente nunca sabe nunca sabe quando é que Deus me chama definitivamente porque Deus me chama sempre porque Deus me chama cotidianamente não é assim? por isso nós precisamos ser fiéis atentos ao chamado de Deus e sermos também perseverantes o evangelho o evangelho fala o Senhor já veio essa ideia e chamou o filho vai trabalhar na minha vinha novamente o mesmo pensamento vai trabalhar na minha vinha e disse sim eu vou mas não não depois o Senhor chamou o segundo filho e disse vai trabalhar na minha vinha não não quero depois ele pensou bem e acabou o Senhor perguntou como os dois vêm da vontade do Pai e disse foi aquele que foi um disse que ia mas não foi o outro disse não quero eu vou mas acabou foi aquele que atendeu de fato o chamado de Deus Deus infinitamente nos é importante Deus sempre nos acorda Deus sempre nos dá uma oportunidade mas nós precisamos ser perseverantes não podemos dizer bom eu já trabalhei muito já fiz tudo agora eu não preciso fazer nada agora eu preciso continuar fazendo eu preciso ser perseverante na vida caminhada não é assim? depois disso tudo a palavra de Deus nos dá um pouco o próprio exemplo de Jesus e se olha ele em condição divina ele se esvazou assim próprio ele se fez um de nós ele assumiu a nossa pobreza a nossa condição quando por menos do pecado ele foi fiel até o fim ele foi perseverante até o fim é assim amados irmãos amados irmãos nós podemos seguir pensando nisso sobre a vocação aqui de tantas religiosas umas mais idosas outras mais jovens né e dizer assim aí o Senhor está chamando o Senhor continua chamando ninguém nunca diga é tarde sempre é tempo é o tempo marcado por Deus ninguém pense que quem trabalhou muito quem trabalhou pouco vai ter uma recompensa maior e menor não terá a recompensa de Deus agora é necessário ser perseverante né nunca dizer assim eu já fiz demais a irmã Maria trabalhou um tanto e ela continua trabalhando não é assim hoje mesmo ela foi buscar a residência biscopal não é possível a irmã jubilanta que devia estar em casa acolhendo os seus convidados pois foi ela que foi buscar em casa dirigindo o carro ela continuou perseverante ela não se cansa não é assim ela continua doando a sua vida por outro lado ela é consciente de que ainda tem muito a aprender a crescer com todos nós dia a dia amados irmãos e irmãs que os nossos olharos estejam sempre amados irmãos e irmãos e irmãs amados irmãs amados irmãs